Você sabe o que é a espasticidade e o porquê que ela acontece? É isso que nós vamos ver hoje aqui no Minuto da Neura. De uma maneira simples, a espasticidade pode ser definida como um aumento de tônus. O que é isso? Nós também chamamos de hipertonia, que é quando existe uma resistência no músculo, associada também a um aumento dos reflexos miotáticos, que nós chamamos de hiperflexia e também o clônus. Então, de uma maneira simples, a espasticidade é como se fosse um combo de hipertonia, de hiperreflexia e clônus. E é importante nós falarmos aqui nesse vídeo que a presença da espasticidade não significa que o movimento voluntário está voltando. Então, tem muitas pessoas que têm algum tipo de lesão neurológica e começam a apresentar espasticidade e acreditam que isso está relacionado com o retorno do movimento e não está. E o que explica, na verdade, a espasticidade? Ela é caracterizada por uma lesão do primeiro neurônio motor. Então, nós temos que lembrar que nós temos dois neurônios nas vias motoras e quando a lesão é no primeiro neurônio, ocorre a espasticidade. Então, o primeiro neurônio, a lesão pode ser lá no córtex, no cérebro, ou no seu trajeto. E por que isso acontece? Muitas vezes nós lembramos da via motor e achamos que ela serve apenas para o movimento. E não é. O primeiro neurônio também serve para inibir atividade reflexa. Então, pensa comigo. Se eu tenho uma lesão no neurônio que é responsável por inibir reflexo, quando ele está comprometido, obviamente, essa atividade reflexa vai aparecer. Então, a espasticidade é caracterizada por uma perda da inibição supra-segmentar. Por que? Teve uma lesão do primeiro neurônio motor e ele já não inibe mais essa atividade reflexa. Se você gostou desse novo formato de vídeo, comenta aí embaixo, se inscreva no canal, deixe o seu curtir. Até o próximo domingo!